Você tem isso? Você vai lá mesmo? Você vai lá, senhor? Tem droga? Tem droga? Tá com você aqui? Você é da outra mão? É, irmãozão! Levanta, levanta, levanta! Esse aí tem culpa, esse tem culpa! Levanta, levanta! Levanta! Levanta, levanta, levanta! Levanta, levanta, levanta! Cala a cara dele, ó! Dá a colinhada nele! Levanta! Levanta, macabudo! Você acha que você tá com arma? Você é o bichão? Você acha que você é o bichão? Você acha que você tá com arma ou você é o bichão? Você acha que você é o bichão, irmão? Você acha que você é o bichão? Você acha que você é o bichão? Pega ele! Pega ele, meu irmão! Zaca ele, meu irmão! Pega ele! Pega ele, meu irmão! Pega ele! Pega ele, meu irmão! Pega ele, meu irmão! Zaca ele, meu irmão! Dá o macarinho, 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 meu irmão! Dá o macarinho! Pula nele, pula!